Puta, puta que o pariu, puta que o pariu Puta que o pariu, puta que o pariu Isso é que o pariu Tá difícil de lidar com essa situação Não era pra acabar, nem feri seu coração Mas cansei de te avisar que eu não sou de relação Tu não quis me escutar, agora aprende a lição Bota o copão pro alto, acende o sinalizador Que vai começar a putaria, hein Só vou pro balão, fica tranquilão Fumar de copão na mão, depois foder teu bucetão Só vou pro balão, fica tranquilão Fumar de copão na mão, depois foder teu xereco O pai tá de volta, tacando o peru nas safadinha aqui do Jota Tacando, tacando o peru nas cachorrinha aqui do Jota Tacando, tacando o peru nas safadinha aqui do Jota Tacando, tacando o peru nas cachorrinha aqui do Jota Tacando, tacando o peru nas safadinha aqui do Jota Eu prometi ficar tranquilo, não quero uma madrugada Mas a espira é no dish, o meu zap não pára Mas a espira é no dish, o meu zap não pára Mas a espira é no dish, o meu zap não pára Todos dias é essa loucura no madrugada Nem ele me liga, outro dia a gara Sempre é a mesma coisa, procura de cacho raio O DH aqui tá tocando, esse é Bandeira Que você está atuando, esse é Bandeira Fizé, 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 Fizé